Dica importantíssima é o triângulo pitagórico cujos lados são 3, 4 e 5. Todo triângulo em que os lados são múltiplos desse triângulo a gente consegue determinar facilmente. Acompanha! Olha só, esse triângulo 6 e 8. Aqui pode ser 2 vezes 3 e aqui 2 vezes 4. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Logo, está sendo multiplicado por 2 esse triângulo. Então a hipotenusa vai ser 2 vezes 5. Então o resultado é 10. Aqui, 25. Essa hipotenusa é 5 vezes 5. Ou seja, está multiplicando por 5. Aqui também, 5 vezes 4. Logo, o lado 3 também vai ser multiplicado por 5. 5 vezes 3, 15. Esse lado ali, vai de 15. Para cá, 40, 50. Aqui é 10 vezes 4. 40. E aqui, 5 vezes 10. Ou 10 vezes 5. Logo, esse lado vai ser multiplicado por 10. É o lado 4. O lado 3, perdão. 10 vezes 3. Logo, o nosso x vai ser 30. Rapidinho. Para mais dicas, like, comenta e compartilha. 1. 2.